Sim, meus amigos, tentaram invadir São Januário ontem após o jogo entre Vasco e Flamengo, no qual o Flamengo goleou o Vasco por 4x1. A torcida do Vasco inclusive foi até embora mais cedo do Maracanã porque estava muito bolada, chamou o time de sem vergonha. Está sobrando para o Maurício Barbieri, para a 7x7 Partners e confere as imagens do GE Globo. Temos imagens impressionantes de São Januário, depois do Clássico, torcedores foram até a sede do Vasco para fazer isso aí. Não dá para entender, não dá para compreender. Qualquer tipo de manifestação no jogo, vai, até alguns xingamentos ali da torcida a gente entende, mas isso aí está quebrando, patrimônio do Vasco. Torcedores quebrando e danificando patrimônios do Vasco. Então está aí, cara, imagens de selvageria, como disse o Roger, depredando o próprio patrimônio do clube. Desculpe o erro pela palavra, mas é isso, não tem o que dizer, né, cara? A torcida do Vasco está revoltada, tem suas razões, mas eu acho que isso já é ato de vandalismo.